Tem 30 processos, 48.500, 174-2010-48, 12.44-2010-85, 12.46-2010-74, 12.47-2010-19, 12.48-2010-63, 41.90-2011-91. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas UTEMC2 Camassari 2 S.A., UTEMC2 Camassari 3 S.A., UTEMC2 Governador Mangabeira S.A., UTEMC2 Santo Antônio de Jesus S.A., UTEMC2 Sapeaçu S.A. e UTEMC2 Nossa Senhora do Socorro S.A. em face do despacho 965 de 2013, que indeferiu o pedido de reconsideração em face do despacho 4111 de 2012. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso simples, a instância administrativa já foi exaurida, mas eu trouxe para a pauta, porque senão a gente teria direito a um agravo e esse agravo deveria voltar para cá e eu provavelmente não estivesse mais aqui. Então, eu vou fazer um resumo bem simples, começando da fundamentação, a menos que a Procuradoria queira se manifestar. É um recurso desse conjunto de empresas, o Grupo Bertin, contra a decisão da diretoria, já em última instância. Pelo artigo 45 da Resolução 273, ela estabelece que decisões preferidas pela diretoria em matéria de recursos são irrecorríveis na espera administrativa, não se aplicando a essa, disposto no artigo 50. E aí, esse item 11 explica tudo. No primeiro momento, as empresas recorreram contra o sistema de intimação, aí listados, todos 22 de cedo. Após a análise, a diretoria o deferiu parcialmente. No segundo momento, as interessadas recorreram contra o despacho 4111 da diretoria. A diretoria analisou e emitiu o despacho 965. Ou seja, a instância recursal já está exaurida para todos os casos. Esse é um caso que a gente emitiu, o TI estabeleceu aquelas condições, a empresa não cumpriu, recorreu, etc, etc. Portanto, não cabe mais recurso à diretoria da ANEL. Dentro do exposto, que conta dos processos registrados, na verdade são vários, eu agrupei em um único voto. Contra o despacho, como é que é, dentro do exposto, como é que é, voto por não conhecido recurso interposto pelas empresas aí listadas, por estar exaurida a análise da questão na espera administrativa, conforme o inciso 4 do artigo 63 da lei 9784 de 99. É o voto. Em discussão, eu acho que o nosso apoio ali está completo, que a gente termina a reunião, senão a gente vai congelar aqui. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu por não conhecer do recurso interposto pelas UTMC2, Camastari 2, enfim, todas aí relacionadas, contra o despacho ANEL 965 de 2013, por estar exaurida a análise da questão na espera administrativa, conforme o inciso 4 do artigo 63 da lei 9784 de 99. Próximo.